Isso aqui já é meio iluminado, opa, eu consigo ter mais vida? Consigo, 220. Pô, aquela água toda ali não me agrada. Tô vendo você aí morcego, vem acertar ele. O que o coisinho quer me mostrar? Você não tá mostrando a própria platina? Nossa, outro. Outro. Demonita Sai fora, sai, sai O meu slime Tá Minha dona, quantos zumbi tem ali? 260 de vida Outro? Tá, e aí? Não é pra você me seguir, não? Quer dizer, não é pra eu te seguir? Tá da cor de rosa Não sei o que ela quer me mostrar Não sei o que ela quer me mostrar É só chumbo Uh, demonita Espera, vou de novo Grave na minha cabeça Mano, a fadinha ainda tá me seguindo ainda Do nada Calma Agora é claro me ligando Tô chegando, calma Uh, boa Duzentos de oitenta de vida Cai sem querer Sai daí Não quero me matar não Como que eu consigo as escamas pra fazer armadura demonita? Não tenho a menor ideia Não tenho a menor ideia Ai Uh, mais um Trezentos Vindo o boss da corrupção Putz, aí quebrou um pouco mais Veja um baú Latina, poção, bação luminoso Flacid Jester Dinamite Sinalizador Pistona de sinalização Olha, a gente aumentou bastante a vida, velho Se eu conseguisse fazer um cajado melhor A gente conseguia matar o olho Será que tem uma poção de cura melhor? Quer dizer, com certeza deve ter Consegui-se uma curinha melhor Ah, ele tem capacete de ilumino Uh, mais é bonito Putz, diamante É muito difícil achar Achei quatro só Trezentos e vinte Trezentos e vinte O água deslike Pode ser Caraca, é quatro e meia já, velho Meu Deus, passar muito rápido Jogando Terraria Nossa, quanto bicho O Platina eu quero Pode dar licença, Slime, por favor Sai Isso, cai lá Ah, meu Deus do céu Só quero minerar Sai fora Ah, ficou um Moeda Moeda, poções Ih, tô cheio Ahn, semente Não quero Poção do arqueiro Não tô quase ou não Terra Terra Lama O corda eu tenho muito Sem de vida Já é melhor Olho suspeito Pô, eu achei um baú Tipo, praticamente Exatamente É idêntico ao outro baú Que eu achei Quando eu achei o olho É exatamente as mesmas coisas Nossa, muita água Vai, eu vou pro Isaac Já já Ah, vem o morcego Tô com 19 de defesa Tô com 19 de defesa Bota toche pra que lugar aí Chumbo Não quero mais chumbo Meu Deus, só tem água Nesse mundo, velho Só tem água, mano Caraca, eu tô minerando Pra mais água Caraca, eu tô minerando Não vou pegar o multiplayer Não, mano Pô, era só achar mais uns diamantezinhos Ai, 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 ai Caraca, como que você passou aqui Que mentira, velho Só tem um de Um de largura Ah, a cara tá roubando Caraca, eu sou em um de largura Caraca, eu sou em um de largura, mano Isso aqui é chumbo, né Vai fora Ih, lava Já cheguei na lava Olha, imagina que não deve ser uma coisa muito boa tocar nessa lava, né Não É uma boa ideia não tocar nessa lava Slime, o que eu acabei de falar Errou, como é que eu vou pegar isso aí? Ai Jumbo Tem algo aqui, ó Quer rubi ou topado, sei lá Comentário quase cheio, né, de novo O que é isso aqui? Susto Bloco de granito Calma Poção da arqueira eu não vou usar Muita shuriken, não sou o Naruto Pode dar licença aí, por favor Um minutinho Por favor, um minuto, sai fora Andar sobre a água Ai, tava espirrando, foi mal Ok, tô bem Venha Sai, velho Billy Marrows Calma aí, seu Billy O mundo acima está turbulento, caótico Prefiro que meus ossos fiquem todos juntos Do jeito que estão agora Deixa eu ir no NPC Contrapeso vermelho Arremessa o contrapeso Depois de atingir o inimigo com o ioiô Cinco ouros Flecha de osso Tocha Aqui é bom, viu Tá, isso aqui Vale a pena comprar isso aqui? Arremessa o contrapeso Depois de atingir o inimigo com o ioiô Equipável Algo explodiu É, eu pretendo jogar de mago, né Embora eu uso o ioiô Quando não tem Quando não tem opção E ferrou Ai, joguei duas, sou burro Tem muito minério Mas só minério Que eu não Preciso mais Estou arriscando minha vida Aqui na lava Não quero chumbo e estanho Isso aqui é algo Não quero chumbo Mais um bioma diferente Ih, caraca Tem que ter, né, velho Joguei uma bomba sem querer, velho Não era pra jogar bomba O inventário está muito cheio, velho Não vou usar isso aqui, né Ah, isso aqui é um baú Mano, outro olho suspeito Massa Massagem e inventário, velho Ah, não É, tive um barulho meio suspeito, viu Que eu não gostei Não parecia um barulho muito agradável Por que que está queimando aqui? Casca vermelha Peguei Calma, calma, calma Ele me prendeu Ou foi a impressão minha? Ele me prendeu Eu estava preso no chão, não estava? Geleia, eu invoco você Fog dano, hein E aí Tchau, tchau. Ah, olha ele vai morrer. É uma poção de gravidade? Eu tô com a poção de gravidade. Ah, não. Eu acho que eu deixei lá, não é? É que eu tô com o militar muito cheio, mano. Agora nem sei onde tá mais. Bloco de granito. Como que eu... Mas tem que vir você pra estragar a diversão, né? Tem diamante ali. Acho que é esmeralda. Ah, é esmeralda, mas já tá valendo. Ah, mas de novo, velho. Na moral, sai do meio. Tem lugar pra descer ali. Olha. Isso não vai dar certo, vai? Nossa, tem demolito ali. Tá mudando? Se eu passar aqui com o carrinho? Devo tomar, né? Ah, não, velho. Sai embora. Faca com corrente. Não. Calma. Slime, para de brincar na... A lava... Ai, meu Deus. Lá vem. Chat, presença maligna. Volto pra casa? Que volto, né? Como é que eu vou lutar aqui? Nossa, mas eu queria tanto explorar, velho. Eu tenho que voltar pra casa, né? Não tem jeito. Como é que eu vou lutar com o boss aqui, mano? Nas cavernas ele tende a não aparecer. Ele só aparece se você estiver na vila. Hum... Ai, daqui 5 minutos aparece um olho gigante do nada. Mano, eu tenho que tirar essa bomba daqui, velho. Eu vou acabar matando. Mano, eu tenho que tirar essa bomba daqui, velho. Nossa, não tem jeito até que possa se abrir. Difícil iluminar. Censa seu morcego, estou minerando. Opa, apareceu uma casa aqui, mas não era nada. Azul. A madeira não pega fogo, pega? Meu Deus do céu. Tá, eu estou meio que acabando as opções aqui de explorar. Ah não, tem um para cá ainda. Eu não quero ir em lava na nossa cabeça, tá bom. Um ratinho aqui. Acho que eu estou descendo e é isso, mano. A gente chega no Japão, mano. Tem uma árvore ali, velho. Ih, tem coisas ali. Beleza, como é que eu vou pegar aquela demonita? Vida. Vida. Ametista. Blocos de pedra. Meu Deus, eu estou cheio. Presente eu acho muito. Eu sei que vocês querem que eu abro, mas no momento... O inventário é muito cheio, mano. O inventário é muito cheio, mano. O inventário é muito cheio, né? Se esse sinalizador é útil Flecha Safira Nossa, meu inventário tá muito lotado Pô, isso aqui não vai dar pra pegar Bolota joia de diamante Que isso? Caraca Tem que plantar isso muito bem Mano, não acaba, né? Eu desço, desço, desço Ih, caraca, mudou É... Tem um lugar aberto, muito aberto Aqui, que eu não tô gostando Minha pecaria Tá demorando pra quebrar isso aqui Que que eu tô achando que isso aqui não é uma boa ideia Jeleca, eu invoco você Ah lá, velho Ai, sessenta e um 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 Pelo amor de Deus, morcego Para de ficar preso Calma, esses bagulho É chato, hein Boa slime Quase matou ele já Tá acabando meus negocinho Não foi uma boa ideia Quem inventou slime, né? Vai ver, ai Ai, eu tomei uma... Tomei uma de... Uma poção maior que eu queria Já estamos descendo muito, mano Olha quem tava esperando aqui já Não acerta É a festa agora, né? É a festa agora, né? Caraca, eu to muito baixo, chat Meu Deus Ih, tô entrando em outro bioma aqui Ai 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 Que péssima ideia, né? Que ideia ruim Que ideia ruim Jash, eu não vi que eu... Que isso? É inferno mesmo Quando vocês falaram inferno É realmente inferno Tá, eu acho que tá na hora de a gente voltar, né? É assim, eu não vou tancar esses bichos nem ferrando Ele me deu 73 de dano Ele me deu 73 de dano Ele me deu 73 de dano Sai, velho Ele falece Vou voltar Até porque tá na hora de a gente ir pro Isaac Meu Deus, mano Se eu clicar em... Ah Funciona também Tá Como que... Isso aqui é só plantar? Tipo, posso plantar na frente da minha casa aqui mesmo? E é isso aí? Ou não? Só na pedra? Tá, aqui tem pedra Pronto Pronto Espero que cresça e não suma Tem um slime dentro da minha casa Spawnou aí Não achei diamante, né? Só na pedra no bioma da caverna Aí não cresce? Ah, mas aí vocês demoraram muito, né? No bioma da caverna? Imagina que se eu quebrar isso aí não vai voltar, né? No bioma da caverna? Imagina que se eu quebrar isso aí não vai voltar, né? No bom sentido pra eu não plantar Vou precisar mais minerar? Ah, então dano mesmo É... É... Tungistênio Platina que eu queria Tá, falta só o capacete de platina, né? Tá, tô 24 de defesa Olha Talvez Talvez a gente encare o olho, hein? Se não encarar o olho Ferrou, né? Também Tá... Maca com corrente Guarda Guarda E meus baús tá ficando assim Tá acabando o espaço Só que eu já tenho, né? 4%... 4% de velocidade de ataque físico Genera lentamente a vida Lentamente... É... Material Tá... Tá...